educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Olá queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Educar para Crescer estamos aqui iniciando o nosso programa lembrando mais uma vez como toda semana que o telefone que fica à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400 3386 1400 obrigada a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite o nosso programa no ar obrigada a todos os ouvintes da nossa rádio da internet do Facebook muito obrigada a todos o nosso programa tem reprise às quartas-feiras às duas horas da manhã aos sábados às sete horas da manhã aos domingos às quatro horas da manhã pela internet e o programa de hoje entra amanhã a partir das 17 horas mas acessando www.radiorriodejaneiro.am.br vocês poderão ver o programa da semana passada e outros programas que tem lá no nosso site bem nós vamos hoje o nosso convidado é o nosso Antônio Carlos que tem essa dificuldade de chegar na hora por conta do horário que ele sai do fundão que ele trabalha no fundão engenheiro lá e não depende dele tenham certeza porque às vezes o diretor pede uma palavra uma reunião assim de última hora mas ele insiste com carinho de estar conosco de com seu coração aberto nós agradecemos muito ao Antônio Carlos porque é uma pessoa assim ele é do Instituto de Cultura Espírita ele é lá do Rita de Cássia e tem um trabalho lindo é um estudioso sério da doutrina espírita que busca vivenciar aquilo que ele estuda hoje ele vai falar sobre Allan Kardec e ele nos diz todo o programa com ele quando termina ele diz leia Kardec estude Kardec viva Kardec então para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a codificação kardeciana trouxe para cada um de nós então estamos aguardando a chegada ele já mandou uma mensagem que está quase chegando e enquanto ele não chega nós vamos adiantando passando a mensagem e eu encontrei nesse livro a vida e obra de Allan Kardec que é do Edson Alde é da La Chatre esse livro tem um texto sobre educação hoje todo mundo está falando de educação pontos a favor pontos contra mas precisamos refletir sobre o que está acontecendo e Kardec atualíssimo porque esse texto que o Edson Alde coloca aqui no livro a vida e obra de Allan Kardec é um texto que está no livro de Kardec textos pedagógicos de Hipólite León Denis Arrivaio ele ainda não era conhecido como Allan Kardec ele era o professor Hipólite León Denis Arrivaio quando lançou esse livro textos pedagógicos então nós vamos aproveitar nessa oportunidade para reflexão nossa não é passar plano proposto para melhoria da educação pública vejam como é atualíssimo todo mundo fala da importância da educação mas para a maioria esta palavra tem um significado extremamente vago porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca ver se há geralmente apenas no sistema de estudos a este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou uma outra causa desse atraso prende-se a um preconceito geralmente aceito contra tudo que se liga a esta profissão o que afasta grande número de homens que por seu mérito poderiam contribuir para o seu progresso a educação é a arte de formar os homens isto é a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar os do vício de desenvolver sua inteligência e de lhes dar instrução própria as suas necessidades em fim de formar o corpo e de lhe dar força e saúde numa palavra a meta da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais físicas e intelectuais eis o que todos repetem mas o que não se pratica é preciso procurar a causa primeira disso na ignorância em que se está sobre os meios próprios a se operar esse desenvolvimento tornar-se-á um homem médico ensinando-lhe que ele deve curar seus doentes assim pode alguém se gabar de estar apto a formar os homens se sabe apenas que se trata de formar o coração o espírito e o corpo e ignora os meios de alcançar isso nisso como em todas as outras coisas não basta conhecer o objetivo a ser atingido é preciso ainda conhecer perfeitamente o caminho que se deve percorrer Hipólita Eleon Denizar Rivaio textos pedagógicos editora Comênios primeira edição 1998 São Paulo na página 15 Rádio Reino de Janeiro Rádio Reino de Janeiro 1400 AM Continue participando Está No Ar Educar para crescer Eis aí queridos ouvintes um pequenino trecho dessa obra Textos Pedagógicos de Allan Kardec que nos faz refletir sobre a educação muito se fala em educação mas pouco se age em educação o nosso Hipólita Eleon Denizar Rivaio Allan Kardec que nasceu a 3 de outubro de 1804 por isso que durante esse mês de outubro nós falamos de Kardec falamos da importância da educação falamos da gratidão na semana passada como é importante nós sermos gratos gratos não só não é a gratidão a Allan Kardec por nos trazer a codificação kardeciana mas aprendemos a sermos gratos na nossa vida a todos e a tudo gratos aos nossos pais que nos permitiram nascer nos permitiram estar aqui gratos a família que nós temos gratos acima de tudo a Deus nosso Pai Criador que nos permite estar aqui para trilharmos o caminho da evolução espiritual então somos somos muito gratos e esse mês de outubro a gente coloca temas assim ligados não é não só ao nosso querido Allan Kardec mas a educação de uma forma geral então a gente a 3 de outubro de 1804 nasceu o nosso querido Rivail né e mais tarde depois nós vamos ver né aliás já falamos aqui como ele recebeu o nome de Allan Kardec né ele o nosso Kardec ele teve um trabalho exaustivo como professor e falava várias línguas era uma pessoa assim de muita cultura aluno de Pestaloz né que passou para ele esses princípios da educação de uma forma brilhante e Kardec ainda jovenzinho já dava aulas então até Kardec chegar em 1853 54 e que tomou conhecimento né das mesas girantes Kardec atravessou um longo período como professor publicando várias obras e trabalhando com a educação não é sempre e quando foi trazido para ele o fenômeno das mesas girantes que ele começou ele era também especializado em magnetismo que ele foi estudar tudo aquilo ele viu que tinha algo mais uma inteligência por trás de tudo aquilo e foi quando nos seus estudos nas suas pesquisas por vários pontos ele chegou a conclusão que realmente tinha uma inteligência por trás de tudo aquilo ele chegou a conclusão de que eram os espíritos e daí veio o lançamento de o livro dos espíritos a primeira obra a ser publicada por ele em 1857 que foi a primeira e depois a gente saiu uma segunda edição a primeira com 500 e poucas perguntas a segunda com 1019 perguntas e Kardec não parou durante o curto tempo que podemos dizer que foi um curto tempo que ele esteve entre nós com o conhecimento da doutrina espírita ele fez muito até desencarnar em 1869 nosso Antônio Carlos chegou e nós vamos então passar a palavra para que ele faça os cumprimentos iniciais fale mais uma vez da casa espírita que está ligada e do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil seja bem-vindo obrigado queridos companheiros que a paz do Mestre Jesus continue conosco só lembrando o Rita de Cássia fica ali na Almirante Guilham 265 ali no Leblon tem reuniões reuniões públicas todos os dias às 10 e meia da manhã pela parte da tarde segunda e quinta 18 e 20 horas no sábado 17 e 19 a evangelização acontece aos sábados às 9 horas de 9 a 10 e meia e aí em paralelo tem uma reunião dos pais então dá para levar a criança e participar dessa reunião de pais para discutir os temas e tudo a mocidade espírita acontece quinta e sábado há grupos distintos porque o mundo está ficando cada vez mais corrido cada vez menos chance de todo mundo ter o mesmo horário disponível o ISEB fica ali no Centro Espírita Regeneração reuniões aos sábados há cortes sequenciados e não sequenciados todo o planejamento dos cursos vocês encontram no site do ISEB eu acho que é www.iceb.org.br mas assim se não for isso é fácil de achar certo via Google mas chegou outubro é o mês que eu mais gosto do ano é o mês que nasceu Kardec é o mês que nasceu Gandhi é o mês que eu acho que eu tentei convencer todos os meus mentores para que eu nascesse em outubro não conseguir eu até brinco agora que eu já estou negociando para desencarnar em outubro mas bem longe é bem longe eu não estou com pressa não mas pelo menos deixa eu desencarnar em outubro para dizer que participei desse mês também muito justo e assim Kardec é uma história fascinante é literalmente a história de como se a vida te dá limão você faz limonada a gente lembrar em 1804 ele nasce Napoleão dominando toda a cultura francesa e influenciando as escolas francesas que os alunos fossem doutrinados e quase que mentalmente escravizados naquela ideia que Napoleão era o grande Napoleão era isso Napoleão era aquilo e os pais deles preocupados com o que esse ensino podia fazer com o filho dele resolvem que ele estude não na França mas sim na Suíça aí levam ele a Iverdã e ele conhece lá o Pestalozzi que é o pai da pedagogia que fundamenta e digamos assim o pedagogo o professor dentro do Kardec é muito forte ele é muito professor ele quer explicar as coisas eu não sei se ele queria explicar para que os outros entendesse ou se era isso é interessante que eventualmente o professor às vezes ele explica de tantas formas para meio que se convencer que aquilo ali é o fato eu nunca sei qual é o qual é unânime dizer que Kardec era de uma didática fora de série que era muito clara a explicação dele e os livros didáticos lançados por ele era impossível você não entender o que ele colocava ele primava muito por uma lógica de raciocínio eu brinco que é muito famoso a lápide do Kardec uma coisa que é interessante que no fundo Kardec não nasceu Kardec Kardec é o pseudônimo que ele adota e que foi um nome que ele teve em outra encarnação como digamos assim um druida um mago talvez podemos assim dizer mago entre muitas aspas no sentido do homem que estuda o misticismo apenas é isso e o nome dele Leon Hipolite Rivaio Denizar Rivaio é um nome enorme que era o professor Rivaio mas e depois ele adota a alcunha de Kardec e quando ele veio a falecer ele pediu para que colocassem Allan Kardec no túmulo dele de tanto que ele se identificou com a apostola o apelido ganhou ele mais do que o próprio nome é verdade e tem uma coisa interessante porque aquele nascer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei é a inscrição do túmulo dele não tem documento escrito que diga que ele escreveu aquilo alguns dizem que ele recebeu essa comunicação e achou assim tão bonita tão simples e tão clara que ele pediu se eu fosse morrer quando eu morrer coloquem isso na minha lápide eu já tenho até a minha se Kardec errar eu estou frito eu não tenho dúvida que ele está certo mas eu tenho que levantar aquela incerteza porque ele sempre ficava eu acho sensacional isso porque a gente não vê ainda mais assim nos dias de hoje a gente não vê isso o indivíduo que levanta a hipótese da incerteza daquilo que ele acredita você repara que no dia de hoje é um dia de certeza absoluta e assim se eu discordo de você a gente está vivendo um período que é muito conturbado nesse sentido se eu discordo de você você é minha adversária não podemos divergir é assim se eu gosto de um chocolate X e você gosta do Y meu Deus eu gosto do Y que absurdo além de saber viver nesse conflito ele falava assim não a doutrina é dinâmica a doutrina pode ser revisitada posso estar errado nos textos dele fala assim salvo o surgimento de novas teorias ele várias vezes usa frases desse tipo nossa hipótese de trabalho a nossa conjectura e tem algumas coisas uma característica dele que muito ressaltada nos trabalhos que a gente lê é a humildade de Kardec ele era uma pessoa de muita inteligência mas extremamente humilde é mas aí aí eu tenho pra mim que eu acho que o indivíduo que é verdadeiramente inteligente ele tem que ser humilde porque ele reconhece que há outras inteligências além dele pelo menos tão inteligentes quanto ele e algumas um pouco maiores e até que a gente pensa assim se vamos dizer que ele fosse uma pessoa prepotente o quanto sairia errada a doutrina seria terrível tem uma coisa interessante eu lembro muito bem acho que não iria pra frente não, não como movimento fracassaria que eu lembro de um livro mas o meu pai me mostrou mas eram aqueles livros que eram velhos na época que eu era garoto o livro já era velho quando meu pai pegou quando ele me mostrou então já era mais velho ainda mas aquilo se perdeu um pouco no tempo uns livros que tinham críticas cópias de críticas aos jornais nos jornais franceses sobre o livro dos espíritos e uma das críticas que eles recebiam que era melhor que o Kardec em vez de dizer não, isso é coisa do espírito ele falasse assim isso é uma dedução minha se ele justamente fizesse o contrário do que ele achou que tinha que fazer porque ele fala o livro não é meu é livro dos espíritos foram eles que ditaram eu só organizei ele nunca se não criei a doutrina espírita eu codifiquei a doutrina espírita é um sinal de humildade muito grande que ele precisa não, isso aí é um trabalho gigantesco exatamente eu brincava muito o doutor Jorge André sempre lembrava que todos os fatos estão gravados no éter da eternidade ele usava muito essa frase e eu ficava pensando quando a gente vai ter moralidade para ver o que está gravado no éter como foi Kardec montando a doutrina porque tem coisas que são trabalhos gigantescos a gente não consegue imaginar fazer várias perguntas e assim ele fazia a pergunta de um jeito mandava para um grupo A pergunta de outro jeito mandava para o grupo B e a gente consegue imaginar e imaginar isso vai e volta na velocidade da época que assim se saiu em 57 ele começa a ver as mesas girantes eu acho que 54 é 54 então foi um 3 anos de elaboração contando que o processo de impressão leva de um mês a dois então vamos dizer que o livro é de abril as provas deviam ser em janeiro para as provas serem em janeiro significa que ele escreveu terminou de escrever isso em 56 meados uma coisa que a gente consegue em intervalo de um ano quase exatamente um ano um ano e meio trabalhando para codificar que tudo bem 590 perguntas que o primeiro livro dos espíritos é que a gente não tem ideia do trabalho e ele fala isso na introdução da segunda edição que ele pegou as 590 perguntas chamou os espíritos falou assim tá aqui o livro revejam e vejam se está de acordo com o que vocês estão pensando aí tem toda a análise da espiritualidade pelo livro aí depois tudo bem na segunda edição ele já aumentou por conta dele que acho que meio que acho que eles já deram eu penso muito na disciplina de Kardec o indivíduo para trabalhar tem que ser disciplinado esses valores de educação de disciplina de perseverança muita perseverança dessa luz espiritual discernimento para fazer não é para saber que se está ou não naquele caminho a pesquisa profunda de vários pontos que ele recebia para chegar a uma conclusão final como você disse é muito trabalho não e essa disciplina é sempre lembrar o Emanuel quando aparece para o Chico ele não fala bondade amor caridade disciplina 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 porque tem que ter muita disciplina para fazer esse trabalho exatamente e é o que nós precisamos na nossa vida nós somos indisciplinados a gente tem que primar pela disciplina primar por um bom planejamento na nossa vida diário gente acordou de manhã planeja o seu dia vê as prioridades porque as vezes a gente não faz um bom planejamento coloca coisa demais ou de menos vai sobrar ociosidade então é preciso que a gente saiba planejar e Kardec fazia isso com muita propriedade e muita tranquilidade exatamente não tem registros dele reclamar que estava fatigado que ele estava cansado que ele não estava aguentando e ele tinha uma grande mulher ao lado dele tinha não mas é engraçado porque logo depois que ele desencarna as pessoas que transferiram as funções dele para ela e ela falou não ele é ele eu sou eu exatamente então vocês por favor vão manter a organização eu vou manter o relativo a memória dele a vida dele mas não vou assumir as as funções dele cada qual com seu pedaço é mas assim eu acho de uma grandeza e eles tinham uma dinâmica muito interessante e ele assim ela foi uma mulher excepcional porque ele deve ter sido aquele marido que eu vou ali escrever e só ficavam as 16 horas só só isso né a paciência dela também em relação a tudo isso a abnegação o nosso tempo cruel exatamente nós está chegando aí na hora do nosso intervalinho então daqui a pouquinho a gente volta lembrando mais uma vez que o telefone à disposição dos nossos ouvintes é o 3386 1400 até já continue participando está no ar educar para crescer muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil e em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ISEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail ponto com o mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas fique por dentro dos temas da atualidade a luz do espiritismo conheça a revista CELT uma publicação mensal do centro espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano a luz da doutrina espírita assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33% são 12 edições por apenas R$ 79,90 frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde contatos e-mail distribuidor arroba leão deni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 revista CELT lenha mais reflita mais www.rádio Rio de Janeiro 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 Rádio Rio de Janeiro www.rádio 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 Rio de Janeiro Treze horas e vinte e oito minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Da internet, do Facebook Mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção A nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar E, como sempre lembramos, precisa muito da colaboração dos ouvintes Que puderem, é claro, é só ligar e entrar no site E ver como fazer www.radiorriodejaneiro.am.br E vão ver como podem auxiliar a nossa querida Rádio Rio de Janeiro Bem, o nosso Antônio Carlos Que é do Rita de Cássia, lá no Lebron E também do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil Está conversando conosco hoje sobre Allan Kardec E nós temos aqui duas ligações A do Pedro Luiz do Valqueire Marilena Antônio Carlos Parabéns pelo programa e pelo tema Estou na Escuta, abraços a todos Muito obrigada, Pedro Luiz do Valqueire E o Rodrigo Que é ouvinte assíduo também Sempre na Escuta, lá do Recreio Dos Bandeirantes, que diz Estou na Escuta, gostando muito do programa E do tema, abraços a todos Obrigada, Rodrigo E obrigada a todos que estão aí Na Escuta e também nos vendo pelo Facebook O nosso Educar para Crescer Estamos com o Antônio Carlos Como disse Antônio Carlos O que mais você pode colocar para os nossos ouvintes Sobre o nosso querido Allan Kardec? O trabalho do Kardec Ele Além da gente dizer que é um trabalho de grande monta Ele teve um equilíbrio Assim Que eu acho impressionante Uma coisa que me marcou Desde a primeira vez que eu li Eu gosto muito da abertura dos livros Não que isso determine Se eu vou continuar lendo o livro Mas Eu quando era bem moleque Quando comecei a A ler e escrever Eu pulava todo o prefácio Eu me lembro do meu pai insistir Falar assim Jamais O prefácio às vezes determina Como vai ser o livro Exatamente Aí eu fui amadurecendo Fui lendo os prefácios E um dos prefácios que eu mais gosto É o, por exemplo, do Evangelho Quando vem O Kardec fala Ó, vou me ater ao Jesus histórico Não vou me ater ao Jesus histórico Né? Que essa coisa Se Jesus partia o cabelo ao meio Se o cabelo era preto Se era marrom Se tinha olho verde Se tinha olho azul Se estudou com os essênios Se descansava quarta-feira Se a roupa era branca Se a sandália era de trança Ou não tinha trança Isso aí não me interessa Vou me ater ao Jesus moral E faz um comentário seguinte Dizendo Se a humanidade Tivesse seguido mais As informações do Jesus moral Ao invés de se apegar Tanto a esse Jesus histórico Estaríamos num lugar Muito melhor Eu acho fantástico Assim A frieza De avaliar E conseguir perceber E separar Não E no fundo É quase como quem diz Ó, estamos brigando Por bobagem É isso que o Antônio Carlos Está colocando É de extrema importância Quando estamos Com algum livro em mãos Não deixarmos de ler A introdução O prefácio As notas Tudo que é colocado Porque É um esclarecimento Importante Para aquela obra Que nós vamos ler É, tem Tudo bem Kardec está longe De ser perfeito Mas ele fez uma obra Ele se expõe na obra E fala Olha Se por acaso A ciência vier E negar a doutrina Não precisa reclamar não Fica com a ciência E reformula a doutrina Então em nenhum momento Ele disse que a doutrina Era para ser estanque Você admitir Que uma obra dinâmica Que trabalha Para ser refeita Reavaliada Reconstruída Reorganizada Além do que você fala Da humildade Porque tem que ter Uma humildade inerente Porque digamos A doutrina espírita É quase que digamos Um filho dele Seria acho que talvez A coisa que ele se dedicou Quase há tanto Tanto ou mais tempo Do que um pai Se dedicaria a um filho E o coração Né Antônio Carlos Tudo ele fez Com sentimento Com o coração Com a real vontade De ajudar o próximo A caridade É A impressão que dá É que ele viveu Aquilo que ele acreditava Exatamente Ele viveu de acordo Com aquilo que ele acreditava É aquela passagem Que Vem os espíritos Dizendo Ó Está muito preocupado Com o seu ritmo Você está achando Que você precisa descansar mais Isso Porque ele já trabalhava Num ritmo tão Intenso Intenso Que eles falavam assim Não, olha Você não vai aguentar Porque a gente sabe Que a matéria cansa A gente precisa dormir Exatamente Precisa comer E ele ficando Nesse ritmo Fantástico No Obras Póstumas Ele recebe uma comunicação Dizendo que ele seria A reencarnação de Platão Aí ele comenta Eu acho que faz sentido Mas também Não ficou nem mais contente Nem menos contente com isso Eu até brinco E falo assim A prova que eu não sou Platão reencarnado É porque se eu tenho Essa notícia Eu não fazia uma semana Nada Eu ia falar assim Rapaz Sabe da coisa Sou a reencarnação De Platão Eu ia ficar na cama Já pensei demais Essa semana Eu vou dar uma descansada Vocês estão vendo Como é esse menino Mas a gente sabe Que ele fala isso Mas que é um grande Trabalhador Não é Aqui tem um trecho Na introdução Do Evangelho segundo o Espiritismo Na parte que falou Objetivo dessa obra Que Kardec fala Para evitar inconvenientes Reunimos Nesta obra Os artigos Que podem constituir Propriamente falando Um código de moral Universal Sem distinção de culto Isso é fundamental Não é? Não Pensa só o seguinte Uma coisa que eu acho Fantástica Universal Sem distinção de culto Na doutrina espírita Que ele pergunta Afinal Porque todas as religiões Até então Pelo menos as ocidentais Acho que todas elas Fazem isso Advogam que elas São o caminho da salvação Exatamente O Kardec vem e pergunta Que afinal Tem religião certa? Os Espíritos de Pão Não Isso Se Deus é infinito Infinitos caminhos Hão de levar a ele Há uma busca De algumas pessoas Pela integração religiosa Mas essa integração Mas não é uma coisa Como era a nível Do que Kardec Colocava Colocava E essa integração Não é só o bom viver Mas sim respeitar As diferenças Diferenças Crenças Uma coisa que a gente Não faz A gente não analisa A história Como espírita Já reparou isso? Eu me dei conta Disso Há poucos anos Porque a gente Analisa muito A nossa história Como espírita Mas não analisa A história Como espírita O que eu estou querendo dizer Com isso? E o Kardec Acho que percebeu Bem isso O indivíduo Que foi Perseguido Pelos movimentos religiosos Qual vai ser A dificuldade Que ele vai ter Numa encarnação De conviver Com uma postura religiosa Sabendo que ele foi Perseguido Por ter Essa ou aquela Postura religiosa Perseguido Ou perseguidor Também O perseguidor Vai se ressentir Daquilo E eventualmente Vai ter uma dificuldade Em relação Aquela postura O indivíduo Que foi Muitas vezes De uma determinada Religião Que dificuldade Ele vai ter Porque pensem o seguinte Hábitos São hábitos Exatamente Agora é uma coisa Muito Você se acostuma A pensar De um jeito Que tem dificuldade De pensar De outro jeito E isso daí Antônio Carlos Diz que se Cada um de nós Parar Para se observar Como nós somos Nessa encarnação Que a gente consegue Vislumbrar Quem nós fomos Em outras Espíritas Não E diga-se passagem O Kardec faz essa pergunta Simples Olha para você mesmo Conhece a ti mesmo Você É exatamente Aquilo que você é hoje Só que um pouquinho pior É isso aí Então A pergunta 919 Muito falada De O Livro dos Espíritos Conhece-te a ti mesmo Gera uma reflexão Muito profunda E importante Em cada um de nós E tem algumas coisas Que impressionam No Kardec É porque Pensem o seguinte O que é difícil Você falar de coisas Que você não domina Nem o linguajar Kardec era por exemplo Fascinado com a comunicação A distância Eu cheguei uma vez A levantar Eu não lembro agora O número de cabeça Mas eu tenho anotado São algumas dezenas De perguntas Onde ele pergunta Sobre a comunicação A distância Porque na época Era uma coisa Totalmente Imaginemos isso Em 1850 e alguma coisa Ou seja Não tinha telefone Não Não tinha televisão Não E a internet Também não Não O meio de transporte É Não tinha carro A coisa era feita De que forma Não é Quando muito Uma carroça Tudo bem Tinha uns trens Já Então algumas coisas Eram de trem E tudo Mas você imaginar Essa dificuldade Dessa comunicação A distância Ele não desiste Ele insiste Ó Vamos ver A comunicação Porque como é Que acontece Essa comunicação A distância Gente É um mundo Diferente O eletromagnetismo Que é a base Do fenômeno Mediúnico Ele é estabelecido Nas suas bases Em 1864 Tá Então E naquela época Não tinha nem como O Kardec Ter tido conhecimento E acesso aos livros Do Do James Maxwell Que estabelecem As bases do eletromagnetismo Né Naquela época Porque ele lançou Com um círculo Muito restrito Para os físicos E quiçá Alguns matemáticos Né Então ele não tinha A base fenomenológica Ou palavrinha difícil Fenomenológica Né Tem que parar rápido É Não Eu engasguei aqui E aí travou tudo Aí Sem imaginar Que ele não tinha base É como se você falasse assim Como é que eu escrevo Numa língua Que eu não conheço O alfabeto E ele vai só Na base Da dedução Tem umas coisas assim Que ele consegue Deduzir tão bem Certas coisas Sem ter o ferramental Experimental Necessário Que impressiona Todos ficavam assim Como é que ele Né Jovem Dominava Cinco ou seis idiomas É não Mas isso No fundo Estudar na Suíça Era uma vantagem Né Porque se você estuda Na Suíça Tem gente do entorno Já falando quatro Eles na época Tinham um latim forte Né Tinha a coisa da Alemanha Perto também Então com isso Ele já teve que aprender Alguma coisa de alemão O companheiro Rubens Costa Romanelli Disse que depois da sexta Era mole aprender língua Porque você só tem X jeitos De fazer a frase Vai ver que o Kardec Deve ter seguido nessa Ele descobriu o jeito Que o indivíduo Montava a frase E ia trabalhando Mas assim Ele era um escola De qualquer forma Ele é um verdadeiro escola No sentido De um homem Verdadeiramente Culto mesmo Que dominava aquilo ali Que entendia E conhecia profundamente E o que não conhecia Sabia tudo bem Sou capaz de entender E ia inferindo a coisa Eu gosto muito De dar o exemplo Do problema da linguagem Foi um fato Que aconteceu Que é relativamente recente Né Não tem 50 anos E que quem narra É o doutor Jorge Andréa Que ele entrevistando Joana de Angelis Você quer entender mesmo Desse Desse assunto Quero Mas tem certeza Tenho Aí a Joana responde Então vem pra cá Aí o doutor Jorge Não me deixa quieto Aqui Né Porque falta o linguajar Falta a experiência Eu tô doido Pra perguntar pra ele Da saudade dele Né Não Eu tô doido Pra perguntar pra ele Agora Se ele já entendeu Desse riscado É Ele quando vinha aqui Que ele falava Né Até Os coloridos Por aí É Não Esses coloridos Do médium Né Que ele falava Mas tem É muito difícil Você imaginar Isso É um paralelo De um analfabeto Diante de uma cidade Cheia de letreiros Ele não sabe nem Onde pesquisar E o que que ele vai pedir De informação E você vê que ele vai Desconstruindo Aquilo Eu acho muito interessante Esse processo De desconstrução Você vê isso muito Ao longo do livro Dos espíritos Algumas perguntas São muito cabulosas E com respostas Um pouco mais vagas Dos espíritos E são exaustivas É Aí ele Ele retorna Né Ele retorna Vários assuntos Ele retorna E retorna E retorna Que é pra enfatizar O que ele está querendo Agora Antônio Carlos É O que que a gente pode Colocar pros nossos ouvintes Que a gente tá falando Aqui de Kardec Da Da perseverança Dos valores morais De Kardec Né E hoje Na O que a gente está observando No mundo de hoje Né É uma Um grande problema Carência de moralidade Uma carência de moralidade E uma tentativa de desconstrução De realidades Né De coisas que são reais Mas querem desconstruir Então O que você pode colocar Pros nossos ouvintes Associando A esse exemplo De Kardec Ah Ele tinha um teste Muito interessante Né Que era você trabalhar O assunto E provar pelo absurdo Né Então Eu pego uma determinada Informação Que eu não conheço Dessa informação Que eu não conheço O que eu consigo Extrapolar disso E ele tenta Dar um passo a mais Ele tenta chegar nisso Até uma hora Que ele fala assim Ah Deu um absurdo Ah Como aqui Deu um absurdo Então isso aqui Não pode fazer sentido O que está levando O que está levando a gente É um absurdo E que é algo fundamental Para o indivíduo Estabelecer uma lógica E um padrão Exatamente Dado uma coisa Que não conhecemos Vamos trabalhar nela Para ver se ela faz sentido Ou não É pensar que em 1857 Quando saiu O Livro dos Espíritos O Brasil era escravagista Né Havia companheiros De outras posturas religiosas Porque é claro A doutrina não existia No Brasil Que dizia que o negro Não tinha alma A mulher era vilipendiada A mulher eu acho Que ela só consegue Direitos iguais Na universidade Em alguns países da Europa Depois da primeira guerra Eu não consegui verificar Mas em diversos países europeus Não havia o mesmo tratamento De alunos e alunas Na universidade Até o final da primeira guerra Porque com a guerra O homem na guerra Foi necessário que a mulher Fosse para a universidade Que precisava ter Esse domínio Desse saber das coisas E você vê que Kardec coloca Nascemos homem Para aprender O que o homem é Nascemos mulher Para aprender O que a mulher é Se a gente só nascesse homem Só sabia de um Nascesse mulher Só tinha o do outro Então algo que é Eu fico pensando Né Antônio Carlos No momento atual Tanta discussão Sobre ideologia de gênero Tanta coisa E é tão simples É biológico Ou nascemos homens Ou nascemos mulher A exceção Não E teve O Haroldo Dutra Deu uma entrevista Muito boa Falando no sentido De que estamos criando Um problema que não há Porque tem indivíduos Que são equilibrados Isso Tudo bem E não precisa se discutir O indivíduo que está Desequilibrado Sim, ele merece O nosso carinho Merece o nosso apoio E claro Se investigar E dar apoio Para se entender As causas de todo Esse problema Exatamente Mas a nossa sociedade Está criando É muito engraçado Complicando Uma coisa Que não tem complicação Que é simples Mas pare para pensar Marilena A gente está fazendo Isso com tudo A doutrina espírita Fala que a gente Não tem nação E a gente vê Um movimento Pro-nacionalista De diversos povos Né Que eu sou E dentro desses povos Além Há separatismo De povos Que eram para ser Irmãos Companheiros E ficam Nós somos diferentes Somos mais isso Mais aquilo E dicas de passagem O brasileiro também tem isso Uma brincadeira Que eu falo É o seguinte Todo mundo sabe Que espírito Não tem nacionalidade Uma pergunta Topa reencarnar na Argentina? O brasileiro faz Oh não Não Hermano Não Então a gente tem Essa dificuldade mesmo Tem Tem essa coisa ainda De Preso Do nacionalidade Você vê que E o espírito Se torna liberto Disso A prova disso A gente vê Leão Deni Que pegou em armas Na primeira guerra Defendeu a França Querida Tem livros Que ele faz Uma ódio Um amor A França E depois ele vê Que ele se dedica Ao Brasil De uma forma Ímpar A gente tem que aprender Ainda muita coisa Né Antônio Tem Porque no fundo Acho que Isso é que é o principal A gente está perdendo A vontade de aprender A gente quer estabelecer valores Esses valores São estanques E tão reais e perenes Como o dia e a noite Mas o pessoal esquece Que o dia e a noite Estão o tempo todo Mudando um pouco Nenhum dia O sol nasce Num horário diferente Todos os dias do ano Ele está sempre andando Sempre mexendo Então embora a noite E o dia Sejam muito bem definidos Quando eles acontecem São variáveis É para mostrar Que essa interferência Essa mudança Ocorre dentro do constante E Kardec aceitou isso De braços abertos Vamos aceitar a mudança Vamos trabalhar para a educação Vamos nos tornar melhores Ele dá receita O nosso espírita Vai ser reconhecido Pela capacidade De se reformar Exatamente E essa frase É basilar Na obra de Kardec Muito repetida E a gente repete aqui Reconhece-se O verdadeiro espírita Pela sua transformação moral E pelos esforços Que faz para domar Suas más tendências Espírita aí Kardec colocou Mas essa assertiva De Kardec Serve para a humanidade Reconhece-se O homem de bem Pela sua transformação moral E pelos esforços Que faz Para domar Suas más tendências Esse é o homem de bem E eu acho que foi isso Que Kardec Tentou passar para todos nós Principalmente isso Acho que são os valores Como você diz Basilares mesmo A Marilene de Campo Grande Antônio Carlos Você tem uma percepção Que os espíritos Estão estudando mais intensamente E com profundidade O livro dos espíritos E a codificação Revista Espírita Livros publicados Por Allan Kardec Etc Nos dias atuais Eu acho que eles têm estudado Isso sempre E eles têm livros Que eles usam Para as reuniões mediúnicas E eles têm estudar Isso Exatamente O João Américo De Parada de Lucas Estou na escuta Quero parabenizar O excelente programa e tema Abraço a todos Muito obrigada João Américo De Parada de Lucas Nós estamos aqui Pela Rádio Rio de Janeiro Com o telefone 3386 1400 A disposição Dos nossos ouvintes E nós temos Também pela internet E pelo site www.radioriodejaneiro.am.br Pelo Facebook Com toda uma turma E essa vibração De cada um Para nós É de extrema importância Para que a gente Sentindo essa paz Essa alegria No nosso coração De poder estar aqui Refletindo E tentando passar Da melhor maneira possível Esses princípios Que o nosso querido Allan Kardec Codificou para nós E que é a terceira revelação Nós tivemos Moisés Tivemos Jesus E Kardec E essa passagem Que durou tantos E tantos E tantos E tantos E tantos séculos Até chegar Os dias de hoje A gente fica triste Em alguns momentos Porque vê Que a gente ainda está Aprendendo Que a gente ainda tem Muitas coisas Para consertar Dentro de nós Não é mesmo Antônio Carlos? Mas o lado bom é isso Temos a eternidade Para fazê-lo Viu como é que ele resolve Rapidinho? Olha O Gesselano De Nilópolis Allan Kardec Fez parte Da Franco Maçonaria E Leão Deni Também? Eu realmente não sei Eu já li livros Onde eles Digamos assim Sustentam Que eles teriam sido Mações Mas não apresentam Muito documentos A não ser A opinião Do indivíduo Mas realmente Eu não sei De documentos Que Kardec Tem escrito Ligações A maçonaria Não há Leão Deni Eu tenho quase certeza Que também não há Do que ele escreveu Eu já vi pessoas Falando sobre eles Que eles teriam contato Com mações Mas contando que o Kardec Teve contato com tanta gente Não me assusta Que ele tenha tido Algum contato com a maçonaria Uma coisa por exemplo Que é muito pouco conhecida É que Kardec Se torna amigo Do Pierre Quirri Ainda Pierre Quirri Muito garotinho Porque Pierre Quirri Lembrando É o marido O primeiro Primeiro e único Que acaba Que ela só casou Com ele Da Madame Quirri E participou Dos experimentos Então ele acompanhou Alguma coisinha Dos eventos Mediúnicos E tudo Então Havia uma interseção Dali Então você vê que Kardec Tinha Ele era amigo Do Vitor Hugo Eles frequentavam As mesmas casas Porque o médico De ambos Era o mesmo Aí vocês conseguem Imaginar Uma tarde de domingo Que está lá o médico Batendo papo Com o Vitor Hugo E chega o Kardec Eu fico doido De curiosidade Porque eu acho Que deve ter tido Alguma dessas tardes E eu queria ser Aquela mosquinha De repente estava lá Mas você não lembra Não é Antônio Kardec Eu não estava lá não Eu estava fazendo Coisas menos nobres Antônio Carlos Nós temos aí Três minutos e meio De programa Eu gostaria que você Fizesse então As suas considerações Finais Com relação Ao nosso Queridíssimo Allan Kardec Ó Vamos lá no Kardec É sempre bom lembrar A obra dele É vastíssima Algumas coisas Para a gente conhecer O pensamento do Kardec Mais do que o professor Que ele era É a gente pegar O que é o espiritismo Que é quase que como Se fosse um diálogo De Platão Só que da doutrina espírita Onde ele cria Uma persona Que é aquele Que ataca a doutrina O do opositor E aquele que defende A doutrina A gente tem As viagens espíritas De 1862 Onde o Kardec Vai conhecer Como é que é O movimento espírita Fora da França E no entorno Da França Preocupado Sabendo que ele Não era eterno Que ele não ia se manter E como o movimento Ia continuar Então você tem A reflexão do Kardec A análise dele São peças interessantes Que ajudam a gente Ter um pouco a ideia De como funcionava A cabeça desse indivíduo Que é gigante E a gente às vezes Conhece tão pouco A gente se dedica Tão pouco Às obras básicas É muito importante A gente ler O livro dos espíritos É lembrar Dos mentores Falando para o Divaldo Divaldo Lê o livro dos espíritos E o Divaldo falava Eu já li Lê de novo Divaldo Lê o livro dos espíritos Eu já li Lê de novo E o Divaldo conta Que eles só pararam Depois que ele leu O livro dos espíritos 20 vezes Isso eu estava falando De Divaldo Então É Pensar que a gente Tem mesmo Que estudar o Kardec Olhar e pensar O que será Que ele estava Querendo dizer Como será Que ele está Querendo dizer E fazer como Ele mesmo diz Faz a sua autocrítica Faz a sua avaliação O que eu posso melhorar É o que você sempre Reforça Quando encerra O nosso problema Estuda em Kardec Leiam Kardec Estudem Kardec E vivenciem Kardec Isso aí é difícil Estou longe de seguir Meus próprios conceitos Todos os dias Mas eu lembro Quase todos os dias disso E eu acho que a gente Tem que tentar Praticar isso Exatamente Antônio Carlos Muito obrigada Por mais uma vez Eu sei Como é difícil A você Atender ao seu Diretor E vir aqui Sempre uma vez Por mês Esse mês Esse mês Não foi possível Na terceira Mas foi possível Na quarta Terça Que aqui você está Conosco Então muito obrigada Pelo carinho De atender O nosso convite E para as suas Despedidas Antônio Carlos Queridos companheiros Aproveitemos o nosso Outubro de Kardec Vamos usar esse mês Para estudar sempre Um pouquinho mais O nosso mentor Porque ele não precisa De nós para evoluir Mas nós precisamos Muito da doutrina Para a nossa Própria evolução Paz e bens A todos E leiam Kardec Vivenciem Kardec É isso aí Mais uma vez Obrigada E a todos Ouvintes Da nossa Querida Rádio Rio de Janeiro Da internet Do Facebook Muito obrigada A todos vocês Mais uma vez Eu digo Tenham certeza De que nós Aqui no estúdio Sentimos toda essa Vibração de carinho Que são enviadas Para nós Mas tenham certeza Também De que toda essa Vibração da nossa Rádio Rio de Janeiro Todo esse carinho Se transforma Também em bênçãos E luz E energia positiva Para todos vocês Muito obrigada E até o nosso Próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Educar para crescer Rádio Rio de Janeiro No Rio de Janeiro O homem cinquenta e cinco Governo adia o desligamento Do sinal analógico De TV no Rio de Janeiro Pontão Rio Notícias A justiça do Rio de Janeiro Determinou um bloqueio De mais de sessenta e três Milhões de reais Nas contas Ajustiça do Rio de Janeiro O domingo